Terra e Paixão, último capítulo. Antônio quer matar Aline no dia do casamento. Agora chegou a hora dessa viúva dar adeus a esse mundo. A recuperação de Lucinda. Eu te amo tanto. E o mistério da morte de Agatha vai ser revelado. A verdade, ninguém sabe. Hoje, último capítulo de Terra e Paixão. E segunda, começa sua nova novela das nove. É tempo de renascer.